E aí rapaziada tudo bem com vocês tudo bem com você tudo bem com a sua família eu tô passando aqui que eu vou dar uma dica da hora para você se liga na situação se liga no refrão vocês vão aprender aqui três acordes com sexta e nona que deixa a música muito mais bonita quando você vai iniciar principalmente então desde já pega o instrumento do que se pega o instrumento da beck dá o cartão na mão da cheirosa dá o cartão para ela se divertir e vamos aqui para você aprender um pouquinho mais se inscreve no canal deixa seu like e vamos que vamos tamo junto bora para o vídeo Oi rapaziada tudo bem com vocês tudo bem com você tudo bem com a sua família se tá tudo bem então tá tudo bem na graça do Senhor Jesus Cristo eu tô passando aqui que é o seguinte eu vou dar uma dica para você classe a não sei se você já percebeu mas às vezes quando a gente vai começar um pagode no samba uma música que alguém pede o tom para gente a gente é muita das vezes a gente começa com as notas naturais né ou maiores ou menores né aqui eu vou dar uma dica para vocês como fazer tipo assim as notas maiores mas quando for um samba dolente uma coisa bacana você vai fazer com sexta e nona olha olha que show de bola hein por exemplo o cara chega para você e te pede um dó maior assim ó e dá um dó maior aí meu compadre o cara vai fazer assim ó ele pede o andamento para você e você vai ficar aqui ó a não ser que ele peça o andamento mais rápido ao invés de você fazer o dó maior aqui bonitão se você quiser fazer você pode fazer o dó com a sexta e nona olha como vai ficar bonita aqui ó com certeza você já ouviu muita música começar desse jeito dó com seis nove dó com a sexta e a nona olha só olha que bonito o cara fala um ritmo e falou para você assim ó ó meu cumpadre dá o dó maior aí aí você bate aqui ó dó dó com a sexta e nona olha como fica lindo já pensou o cara chega aqui ó olha como lembra aquela música lá assim ó no catinguele ó quem lembra desse som aqui ó começa justamente o canto nesse dó com sexta e nona assim ó olha só quando eu me encontrar vou te encontrar pra te dizer que só você me faz feliz feliz ou me sinto perdido enganado por alguém que me iludiu tá vendo isso a gente fica bonito além desse dó com sexta e nona vamos supor que o cara mude de tom ou meu cumpadre me dá o ré maior aí você vai fazer isso aqui ó preparar lá com sétima que vem aqui tá vendo só que legal ó esse ritmo que o cara quer tu tá aqui ó no ré maior ó mas dependendo da música às vezes uma música romântica fica da hora se você fizer também o dó com a sexta e a nona que é a mesma posição que eu fiz na primeira casa só que na quarta virando o ré com a sexta e a nona olha aí tá vendo só o que era dó com sexta e nona se você vier pra quarta casa olha que lindo ó ré com a sexta e nona hein gente ó que bacana tem muita música que começa desse jeito às vezes pode começar com o ré maior que não tá errado mas pra enfeitar ó olha como é que fica bonito ó quero ficar com você e não é ilusão quero esse olhar só pra mim dentro do coração é tá vendo só então se o cara te pedir um ré maior você for fazer um samba assim que seja dolente não seja um partido uma música romântica se você fizer o ré com a sexta e nona na quarta casa vai ficar muito bonito olha só que bacana ó quem lembra desse som aqui também que começa assim ó não sei como aconteceu tava tudo pra saber onde você se escondeu tô pensando em escrever uma carta de amor de forma de um coração ou quem sabe lhe dizer que a nossa agonião foi linda pra gente acabar assim ainda tá vendo só o ré com a sexta e a nona pra ficar mais legal vamos supor que o cara te pede um mi maior me dá um mi maior aí meu cumpadi preparou 5,7 vou um mi maior mas vamos supor que ao invés de você fazer 5,7 você faz um mi com a sexta e a nona ou um mi com 6,9 né vai ficar assim ó olha que bonito hein gente ó muita música começa nesse mi com 6,9 linda olha só pode ser que o amor venha se perder vai se dar de dor e essa paixão não vai calar nossa voz olha que bonito hein mi com 6,9 olha o outro aqui também ó linda diamante é assim mesmo perto e distante acendendo mais nóis no peito chega a sangrar estar ao teu lado sem te tocar tá vendo só tá vendo só mico 6,9 ó outro acorde lindo né tem aquele samba famoso também que começa assim ó com certeza você sabe aqui ó e wi com 6,9 ó e a ma, e a ma, a ma, tá vendo só que bonito ó Domingo, sexta e nona Domingo, sexta e nona Por favor Não me olhe assim Se não for O livro é só para mim Tá vendo só gente, que bacana Então você aprendeu aqui Dó com sexta e nona Ré com sexta e nona E mi com sexta e nona Então você treine aí Pega a posição na internet Tá vendo só Entrei nos três acordes Com certeza vai enfeitar muito mais sua música Valeu Deixa seu like, se inscreve no canal E vamos banjear E láiá 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 Valeu gente, fique com Deus Até a próxima Tamo junto Tamo junto E aí E láiá